Sentado, sozinho, esperando o tempo Passar Fumando cigarro Naqueles no mar De longe eu vejo A chuva chegar E esse dia chato e vazio Parece não acabar Eu aqui, lembrando você E no fundo é assim que vai ser Longe dos olhos Mas não pra esquecer Corteiro das horas Parece não ajudar Então eu tomo mais uma Pra me acalmar E assim eu passo o dia Fico a pensar Eu aqui, lembrando você E no fundo é assim que vai ser Longe dos olhos Mas não pra esquecer Oh 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 Eu aqui, lembrando você E no fundo é assim que vai ser Longe dos olhos Longe dos olhos Mas não pra esquecer E no fundo é assim que vai ser E no fundo é assim que vai ser E no fundo é assim que vai ser